É aí, gente! Vou fazer um convite pra vocês, pra que vocês façam uma coisa que vai fortalecer, vai te enriquecer, vai te dar alegria, felicidade. Eu tô falando de protagonismo, de você ser locomotiva, não querer ser vagão, de você ser protagonista da sua história. Como é que faz? Tá difícil? Tá passando por alguma situação, alguma dificuldade, reclamando, lamentando alguma crise? Tá olhando no retrovisor e tá com dificuldade em acelerar? Então, agradeça e prossiga. Não queira ir lá pra trás, ser puxado. Seja você a locomotiva, seja você o cara que puxa. Isso é ser protagonista. Assumir a responsabilidade, ir pra linha de frente e ser protagonista da sua vida, da sua própria história. Deixar um legado, alguma coisa que você possa se orgulhar de si mesmo. Esticar a mão e trazer mais alguém, transformar esse alguém também em outra locomotiva. Então, cara, mas primeiro transforme você, seja locomotiva, você vai ver que prazer, o privilégio de ser você da pessoa que puxa, de você ser protagonista da sua própria vida. Bem-vindo ao clube, bem-vindo ao clube dos empreendedores da vida. Bem-vindo ao protagonismo pessoal, individual, fantástico. É sensacional. Assuma essa responsabilidade e vem pra cá, vem crescer. Tamo junto, gente. Papo reto de empreendedor pra empreendedor da vida. Tô esperando você.